Você com certeza já os viu por aí, seja nas ruas ou nas novelas, eles vieram para ficar. Primeiro eram os anéis de falange, aqueles usados entre as articulações inferiores do dedo. Agora a moda são os anéis similares, que como o próprio nome sugere, são parecidos na forma, mas diferentes no jeito de usar. Daniele Vinitz já aderiu e é uma inspiração. Dá para colocar em vários dedos ou em apenas dois. Você pode também mesclar com outros anéis mais finos e delicados. Se você é mais ousada, aposte nos modelos grandes. Não há regras, como tudo na moda, vale o bom senso e a certeza de se sentir bem. Vai lá, teste com os anéis que você tem em casa, se rolar a inspiração, se entregue.